Olá, torcedor colorado, aqui o Dale. Possivelmente seja a última vez que eu esteja falando com vocês como atleta, como manto colorado no meu corpo. Queria pedir para vocês que o dia 17 de abril, no jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na nossa casa, no Beira-Rio, contra a Fortaleza, pudessem compadecer ao momento que para mim vai ser muito marcante na minha carreira dentro do clube, nestes 14 anos de Inter, e um momento muito marcante na minha vida e na nossa relação. Vai ser o último jogo da minha carreira, o último jogo dentro do Beira-Rio. Gostaria de compartilhá-lo com vocês. A gente compartilhou tantos momentos, muitos momentos bons, títulos, conquistas, momentos não tão bons, mas tudo foi na base do respeito, da empatia que a gente criou e do carinho que eu tenho por vocês. Acho que, mais nada, gostaria de que eu possa compartilhar este momento com vocês. Agradeço por todo o carinho recebido nestes 14 anos e espero que possamos estar juntos nesta partida. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto